E aí galera, são brais de maravilhas Tá gostoso, entende? Tá gostosinho Pô é, mas tá bom, já fiquei sem braço, já tô todo enrolado Eu tô virando um dinossauro, o tornado tá batendo colocada Cê tá doido, vamos ver quem é o bagulho Adriano chegou Olha, olha, olha O Anderson chegou na frente de Renato Tio Anderson Você é muito joado, nego Ô nego joado Você é teu CD do enjoamento Você é o dono Você é meu cliente, cara Você é meu cliente Eu não sei Vou ali ver meus clientes ali Deixa eu ver meus clientes Vou lhe cumprimentar meus clientes No primeiro morto, morto, de todo mundo Ele é meu cliente, mano Tá lento Se ele que me botou Roder e dragou ele me botando Desse, não, aquele pessoal Ele cortou caminho Aí o Facebook Ô nego, aí não Aí nego E vou me matar Aí não, nego Você me estudou que pode Eu cortei lá também O pessoal não tá curvando, rapaz De espaço Foda Mas não era quarta-volta Então não era quarta-volta Foi a trilha que eu fiz alternativa Ô Renato, por último Não conseguiu? Eu ajudei ele a puxar o freio Eu ajudei ele a puxar o freio E depois Deixa eu passar aí Deixa eu ver se é isso mesmo Eu filmei você podando Esse ruim de moto Aí depois eu podei ele Na próxima subida Você quase me derrubou Porque você fechou muito no topo Eu tava botando por dentro O pneu Não, atrapalhou nós tudo Tio Anny sumiu na frente Tio Anny, você sumiu Esse nego atrapalhou nós tudo Atrapalhou nós tudo Foi difícil demais Pra chegar no C Foi difícil demais Aí depois eu fiz um joelhinho Minha moto morreu Eu quase caí É lá em cima do topo, né? Onde? Lá no cotovelo Ué, por que você não tava andando? Se eu tava andando? Não, você cortou a volta Lá tinha corta-volta? Eu não vi corta-volta não Ah, então eu fiz uma trilha Pra te guardar Ganhou, ganhou Não, mas você vai passar de novo Eu vou deixar Meu cliente Ah, é assim? Preguei? Preguei Turma, topei com o Andinho aqui Trilheiro brabo das antigas Tô conversando com ele aqui Que Odilon Ele tá um safado Sem vergonha Ele vem pros trilhão Mas ele não faz mais trilha Ele vem com aquela praga Daquele celularzinho dele Ele limpa a memória Daquela porcaria em casa Aí ele vai pra onde tem Uma dificuldadezinha Uma raiz Mais pro final da trilha Onde a gente já tá puído, Andinho Aí fica lá na beira Daquela pedrinha lá Só pá Só aquela porra Daquele celular Nós vamos topar com ele Pra ir abaixo Vocês vão ver só Se eu vou quebrar o celular dele Vou dar uma tornadada Pra orelha dele Tá safado O tal do Odilon É, meu amigo Safado Não, ele que não pula fora não Ele vai arrumar um problema Pra vida dele Safado Vai, vai, vai Vai, vai pro rosto Vai pro rosto Oh, 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 oh Ah, doido Parece que eu fiquei roiado Só em mão às frentes, pessoal Oi Não, 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 não Ah, aah, da churta Ah, da churta Ah, da churta Boa, piloto Vamos, rapaz, chama na molheira Bora, bora, bora Eu quero ver as cordas Boa Cadê, 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 cadê Olha Galera, vai ter salve para a turma Olha, joda aí, Bueno O vovô, garoto, fez o salto Tá no controle ainda, garoto E a sua Arrocha, Gugu Que nadinha Foi-se embora Ei Turma, aquele salve para a galera aí, ó Os roios de ninhapim aqui, ele abraça para essa turma aí Lembra, seu pai O Gilberto meio descontrolado Aldair Santos, o lascamato Deve ser roio Meus meninos estão na trilha, tá Respeita Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Gabriel Paulucci, Manistreiro, está no jogo aqui na Brava Vai curtindo, vai curtindo Opa, aquela Betinha ali, deu uma morgada, não é dieta não, só tem parecida Arrochado Arrochado Rofani Bora Adriano, bora Adriano Olha, esse veio com muito grau Ah, Renata Calma Tá na cara dela Jonathan Drago Aquele abraço Galera de Iapu Tamo junto É o Piné Olha, tá batendo nele, hein Tá batendo nele Boa Tio Anny vai botar a foda Vai, Tio Anny Deixa eu chamar um Ah, Tio Anny Vai ficar repicando, é estranho Vai ficar repicando, é estranho, Marcelo Aquilo, aquilo é o É o Bagro O Bagro Tá na trilha Um abração aí pra Marcelo Motos aí, galera Aqui presente no trilhão, satisfação, meu irmão E o Bagrão tá roiado Nossa senhora, que desmotrole Aquele abraço aí pra Emerson Oliveira Olha, o 230 tá roiatão ali Você tá doido Subidão top, galera 250 braba Aquele abraço aí pra Matheus Orelha Vai com o selo Vai, goia Tio Anny não gostou da subida Foi mais uma vez O Vani também Boa Saimo, boa Saimo É, é um abraço no final, né? Um abraço aí pra Saimo Tamo junto E o Bagro Aí vem segurando a trilha dos quilômetros Vai tomar a foda Foda Meu Deus do céu Parece um barco a remo Parece uma canoa Olha lá, rapaz Um problema Nossa vida Tá roiado É um AKX da Shobi, galera Soltaram a galera, hein? Tão vindo arrebentando o mundo Come na foda Come na foda Um abraço aí pra Juliana Não É Santa Catarina Vai curtindo aí A galera no subidão Rolando muita foda Deixaram a importada ali Seguraram o piloto Seguraram o piloto Nossa vida Olha o Tioane tomando porrada Agora saltou bonito Vai botar a foda Vai botar Vai botar Vai botar Vai botar Ai, 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 ai Aê, Tioane Boa Sai da arroia Arroiada Toma foda Que é de graça Toma foda Que é de graça Ô, Adriano Eu quero ir lá nessa moto Vou voltar lá Depois você vai Na hora Olha o Rovânia revirando Dá um grauzinho Dá um grauzinho Não acho que ele tem de feio Ele tem de ruim de moto Quem é essa doideira Esse chamou na embreagem Foi um mamadão de embreagem Bonito, hein Olha aí, galera Esse aí caiu o que Bora, bora, bora Zé Vico Chama, chama, chama Um abraço aí pra Zé Vico e Diego Ferreira De Ponte Nova Deira de Cás Arroião Tá arroiado Volta essa moto Que louco Um abraço aí pra Gabriel Nazário É, tome limão e tome lhe foda É, tome limão Nossa senhora Essa moto, ela só tem isso de pressão mesmo É, tome limão e tome lhe foda Equipe Roias em ação Um abraço pra vocês Tá sempre acompanhando a gente aí no Instagram Eu tô querendo lá dar uma jogadinha Mas eu vou de especial É, isso aí tudo é patrocínio? Onde? Nossa, aqui é um abraço pros corno lá É o patrocínio É só o parceiro do canal É, é, é Bora, bora, bora lá, bora lá Equipe Terra no Zói Pressão, garoto, é pressão Acelera, piloto Bora arroia, bora arroia Esse aí vai bonito, hein Vai é pressão, garoto, pressão A turma de Conceição do Murcia Queira abraço Nossa, mira Oh, Adriano Oh, Adriano Oh, Adriano Oh, Adriano Oh, meu Deus do céu Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Abre a gasolina, piloto Meu Deus do céu Como que pode Tem que comprar uma ração pro CKTM, meu parceiro Ela tá com fome A CKTM tá com fome Já era Já era Tá arroiado Um abraço aí pra família Que segue a gente aí Que é Nininho Érica E filho Ibson E Eu anotei o outro aqui E equipe Pro Arroia Tamo junto Nininho, aquele abraço Caralho Aquela Travesti Saltou bonito Salto descontrolado, meu amigo Vamos agora Aê Gostei Descontrole total Tá descontrolado Agora ele vai Ele deu papá pra ela Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora A tocha O Ani Renato Bora, bora Desceba Tainã Aquele abraço Bigona De Macaé Vamos ali Foda Tá descontrolado Ele tá Gabriel de Pedraliz Aquele abraço Eric de Itaoca Pedra E o Willian É o Dudu 14 O Willian e os Brutais É Brutais De Santa Clara Do Urbano Um abraço Pra aquela equipe Aí Equipe Brava Todo ano Faz questão De fazer um convite Top Pra gente estar presente Lá no Santa Clara E um dos melhores Trilhão do estado Acompanha Na Agenda Trilhão Que é nosso parceiro Que lá Vai ter todas as datas Se tiver Santa Clara Do Urbano Confirma Que é sucesso Cadê 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 Eric de Itaoca Pedra Marcos Vinícius Cadê Os Roia O Bagano Já desceu E Adriano Tá vindo também Agora é Pô Pai Ih Rapaz Começou as desculpas Começou as desculpas O caralho Da desculpa Você viu que ela subiu Vem aqui patinando ali Olha como é que está a embreagem Eu vi que ela estava Embuchada Olha como é que está a embreagem Aí Uma câmera que importa A embreagem hidráulica Ela não Aí se você apertar mais Você vai só enforcá-la mais Ah, eu vou tentar folgar É Então eu vou Voltar as canetas A gasolina estava fechada Essa porra Primeira vez Parece que você andou com a anarreta lá Ela fez isso mesmo Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Arroial Olha o bagro Meu Deus Ele segurou a porta Eu imaginei que isso pudesse acontecer Eu imaginei que isso pudesse acontecer Pessoal, ela está enforcada Você tem que ter vindo atrás de Adriano Para você dar uma poda nele Que ele caiu ali bem no meio Caiu? Você é roia Você é roia Não amanece aí não? Não quebrou mais Quebrou tudo Pessoal, galera do São Braz Muito obrigado aí pelo convite Tamo junto demais Aquela galera brava, brava, brava Meu Deus do céu Essa moto está cansada Dá uma água para ela, piloto Ela está cansada Pô, meu parceiro, está na garagem Hoje eu vim de Tornadão Mas tá bom, está top Aquela é maneira também Não, aquela é E aqui ela ia flutuar, né Terceirão na alta Aqui, um salto ali Fenômeno Mas está funcionando direitinho Está, fica top Eu não vi, Pedro Ela está com dois discos De embreagem quebrada Aí eu não consegui lá O que é isso? É o Ed, galera Aventrileiro Uai, uai, uai Uai, meu Deus do céu Rapaz, ele está treinando Você viu que eu pôo o Ed? Você viu eu subindo? Você viu eu subindo? Não, eu estava salvando Você não acredita, não Eu tenho que ir lá de novo Vai lá de novo Vai lá de novo Vamos lá, vamos, vamos, vamos Ui, uai, caí Ai, caí Ai, caí Ai, caí Cuidado que eu errado Não, caí Acabou Enmercado É o Edson Ai, caí Vai, cai Tá arroiado! Olha onde tá certo! Bora Renato, bora Renato! Óbvio mano, eu achei que esse não dava pra subir Opa, pietão! Ai, errou aí! Ai meu Deus! Que impressão! Foda-se! Foda-se! Foda-se que a moto caiu ali! Muito bom pra você! Tô acelerada ali no Morrão! Gostei de ver! É, eu vim roiando, mas vim, né? Foi, né? Deu uma desasada, mas deu equilibrada e voltou! Muito roia! Tem! Muito roia aí! Ô Adriano! Tem tanto roia nessa trilha que eu acho que você consegue uma manete de KTM! Manetinha Brembo, pô! Todo mundo tem! Por enquanto! Por enquanto! É que eu não te peguei ainda! É ele! Olha lá, olha lá! Olha lá! Cercando o cara! Cercando o cara! Vai, vai! Eu preciso controlar! Eu acho que não, mano! Eu não fiz isso não! Vai lá, pô! Eu tava conversando com a Adriana ali, pô! Pode olhar! Vai lá menor! Dá pra andar? Dá não, pô! Dá pra passar a marcha? Tá minha lá embaixo! Não! Aí também não é pra tanto, pô! Você quer me fuder, pô! Cadê? Vou lá ver de qual é a KTM! Vai lá! Filma aí! Qual é? Perigoso, pessoal! Pessoal descendo assim é muito perigoso! Que legal, pessoal! Que legal! Que legal! Que legal! Lógico! Vou filmar a estrada lá que eu emendo! Ah! Tá arroiado! Eu peguei! Tá com a GoPro aí, né? Lógico! Tá ligado? Tá! Tchau!